Sejam bem-vindos a mais um Guia do Aventureiro Iniciante. Nestes próximos vídeos, vou explicar como funcionam os times mais usados, além de dar minha opinião e sugestões sobre os personagens que podem ser encaixados nestas composições. Como times de permafreeze, vaporizar, taser ou eletrocutar, de dano físico, times de fusão, de sobrecarga, de gel, somente com sub-DPS, mono-elemental e até times não voltados para o combate e tipo de exploração. Afinal, um dos aspectos mais importantes em Genshin é a exploração, e outro focado totalmente na sua diversão e amizade com os personagens. E o que mais me vieram em mente? Neste vídeo, vamos focar em duas composições muito populares e extremamente fortes, permafreeze e vaporizar. E, de bônus, uma composição focada em exploração. Então vamos começar com times de permafreeze. Essa composição foca especificamente em manter os inimigos congelados a maior quantidade de tempo, praticamente não conseguindo atacar. Além de se beneficiar principalmente do conjunto de artefatos de Herói Invernal e da ressonância Cryo. É uma equipe extremamente consistente e segura, tão segura que muita gente opta em nem utilizar um suporte Healer ou Shielder. Uma forma básica para montar um time de permafreeze é escolher um DPS Cryo, um aplicador Hydro, fora de campo, outro personagem Cryo e, por fim, um suporte de sua preferência. Um anemo é sempre uma ótima pedida, caso esteja em dúvida. Alguns personagens Cryo bem interessantes para se usar nesta composição são A Diona, por ser um suporte Healer e Shielder, além de gerar bastante partículas, o Keia é um forte aplicador Cryo, a Shenhe é fantástica para amplificar o dano de ataques Cryo, a Rosária também é uma fortíssima aplicadora Cryo e sua passiva possibilita investir ainda menos em taxa crítica. O Xingqiu é um aplicador Hydro legal, porém, é necessário atacar normalmente para que as espadas de Hydro sejam lançadas. A Bárbara funciona, mas é preciso encostar nos inimigos para que ela aplique Hydro. A Yelan acabou de sair, então certas coisas ainda são incertas, porém, pode-se afirmar que, em times de permafreeze, ela funciona de uma forma muito parecida com o Xingqiu, sendo necessário atacar normalmente para que ela aplique Hydro nos inimigos com seu Supremo. Além disso, ela consegue amplificar o dano do personagem em campo gradativamente, quando o Supremo estiver ativo. A Mona pode simplesmente deixar sua habilidade elemental atraindo os inimigos e aplicando Hydro em área, além de amplificar o dano nos inimigos com seu Supremo e usando o Catalizador 3 Estrelas, histórias extraordinárias de caçadores de dragões. A Kokomi, além de curar e poder amplificar o dano usando histórias extraordinárias de caçadores de dragões, é a única personagem que consegue manter uma aplicação de Hydro em campo permanentemente. Por conta disso, ela é discutivelmente o melhor personagem Hydro para equipes de permafreeze. A Ayaka é um dos hypercarry mais fortes do jogo e, sem dúvidas, o melhor DPS para times de permafreeze. A Ganyu também é um fantástico DPS. Aliás, falando dela, não posso deixar de mencionar o time Morgana, composto por Ganyu, Venti, Mona e Diona. Já foi considerado o time mais quebrado do jogo, porém, por conta dos inimigos estarem mais resistentes ao Supremo do Venti, sua força caiu. Ainda assim, é uma composição muito forte, que se aproveita da fantástica sinergia entre o Supremo da Ganyu, do Venti e até da Mona. Um time de vaporizar é voltado para se aproveitar da enorme amplificação de dano gerada quando o Pyro reage com o Hydro. Realmente, não tem muito segredo. Aplique Hydro fora de campo e ataque com o DPS Pyro, só isso. A escolha de artefatos vai depender especificamente do DPS em questão, mas o conjunto de Bruxa Carmezim, na maioria dos casos, é o mais recomendado. O fator mais importante neste tipo de time é a consistência da aplicação Hydro fora de campo, o quão forte seu DPS é e quantos seus suportes conseguem amplificar ainda mais o dano do DPS. Existem algumas exceções, mais especificamente com a Xiangling, pois ela aplica Pyro fora do campo e mesmo sendo considerada uma sub-DPS, muitas vezes é ela quem mais dará dano. Aliás, não negligencie a proficiência elemental. Por se tratar de uma reação elemental amplificadora, o retorno é bastante considerável. Alguns personagens Pyro que recomendo usar como DPS é a Routal, minha personagem preferida. Ela é uma Hyper Carry que escala com vida, ou seja, não é só extremamente forte, mas é também muito resistente. O Diluc já foi considerado o melhor DPS do jogo, porém, hoje em dia ele caiu bastante. Mesmo assim, ele ainda funciona bem e é fácil de jogar. Só depende mais do sub-DPS e dois suportes pra amplificar o seu dano. A Klee é um personagem complicado. Na situação correta, ela é muito forte. Porém, é preciso muito estudo pra jogar bem. Não é um personagem fácil. Além disso, ela aplica Pyro em excesso, sendo problemático pra vaporizar os ataques corretos. Ela funciona melhor em outras composições. A Yoimiya, assim como a Klee, também é complicada em times de vaporizar, por aplicar Pyro em excesso. Funciona, mas é mais interessante em outras composições. A Yanfei é bacana. Tem alguns problemas em vaporizar os ataques corretos, mas ela funciona. Por fim, a única exceção é a Xiangling. Ela é fantástica. Tanto seu Pyronado quanto o Goba vaporizam consistentemente, causando danos fortíssimos em área. Aliás, por conta dela aplicar Pyro fora de campo, é mais interessante aparear com certos DPS de Hydro, como o Tilde, o Ayato e até a Yelan. Acredito que não existe um aplicador Hydro fora de campo melhor que o Shin-Kyu para times de vaporizar. Sua habilidade elemental aplica Hydro ao encostar nos inimigos, e seu Supremo atinge inimigos com espadas de Hydro ao atacar normalmente com seu personagem. Basicamente, sincronizando a aplicação Hydro com seu DPS Pyro. Sério, se você tem ele, use-o sem exceções. Tendo dito tudo isso, a Yelan agora é uma realidade e compete diretamente com o Shin-Kyu. Novamente, é importante ressaltar que ela acabou de sair, então é complicado afirmar certas coisas definitivamente. Pelo que foi observado, o Shin-Kyu ainda é um aplicador Hydro levemente melhor, e consegue, por exemplo, fazer com que todos os ataques carregados da Rutal sejam vaporizados. A Yelan permite que a Rutal vaporize a maioria dos seus ataques carregados, mas não todos. Contudo, ela possui uma passiva que amplifica o dano do personagem em campo gradativamente, aumentando ainda mais o imenso dano da Rutal. Além disso, a Yelan dá consideravelmente mais dano que o Shin-Kyu. Existe um método para que todos os ataques carregados sejam vaporizados, e é necessário atacar duas vezes com a Rutal antes de usar um ataque carregado. Porém, a quantidade de ataques carregados que a Rutal consegue utilizar por rotação diminui. No fim, teste ambos os casos e veja qual deles você prefere. Um é mais consistente, porém o outro dá mais dano geral. Se quiser, você pode usar os dois juntos, tanto o Shin-Kyu quanto a Yelan, e funciona super bem. Com certeza, não vai faltar a aplicação de Hydro, você pode usufruir da amplificação de dano. Um vai servir de bateria para o outro, e por fim, a ressonância Hydro aumenta a cura recebida pelas espadas do Shin-Kyu. Outros personagens que aplicam Hydro fora de campo, como a Mona, a Kokumi e a Bárbara, funcionam, como discutimos anteriormente, mas nenhum se compara ao Shin-Kyu e a Yelan. Por fim, existem diversos suportes que dá para encaixar no time de vaporizar, e vai depender do seu estilo de jogo. O Benete é fantástico, como sempre. Além de amplificar o dano e curar, ele também é um personagem de Pyro, ativando a ressonância elemental. O Zhongli é incrível com seu fortíssimo escudo, que também diminui a resistência elemental e física dos inimigos. O Toma é interessante, pois possui um escudo muito forte, além de ativar a ressonância elemental de Pyro. Contudo, tome cuidado, ele pode remover a aura Hydro dos inimigos. Por fim, um suporte Anemo com um conjunto de Sombra Verde é sempre uma ótima escolha. Agora, quero mencionar um time não voltado para o combate, e sim para a exploração. Afinal, um dos aspectos mais prevalentes em Genshin é a exploração. Primeiramente, use dois Anemos para ativar a ressonância elemental Agilidade de Anemo, diminuindo o consumo de estamina em 15% e aumentando a velocidade de movimento em 10%. Em segundo lugar, ande sempre com o suporte Healer. Não desperdice suas comidas para curar os personagens quando você pode fazê-lo de graça. Confia, a exploração ficará muito mais agradável. Por fim, o quarto personagem pode ser quem você quiser. Se estiver indo atrás de minérios e afins, utilize um personagem gel ou de espadão. Caso avistar um quebra-cabeça, utilize o personagem do respectivo elemento para ativá-lo. Caso você não saiba qual elemento utilizar, meu vídeo sobre elementos mostra todas as possibilidades de interação entre eles. Contudo, se você estiver simplesmente à toa, explorando sem saber o que vai encontrar pela frente, recomendo ter sempre seu DPS favorito na equipe. Pois muitos inimigos atacam através de emboscadas, não dando tempo para trocar seu time antes da batalha começar. Por fim, divirta-se. Use seus personagens preferidos como quiser e quando quiser. Falo isso sempre e vou falar de novo. Não se atenha muito ao meta. Use-o mais como guia e não uma regra absoluta. O jogo é seu e você faz o que quiser nele. Não se reprima. Este foi o oitavo vídeo do Guia do Aventureiro Iniciante. Espero que eu tenha conseguido deixar tudo muito claro. Caso você tenha alguma dúvida sobre as composições abordadas neste vídeo, comenta aqui embaixo. Sempre leio e respondo todos os comentários. Ou na twitch.tv barra Richelina, toda quarta, sexta, sábado e domingo, a partir do final da tarde. Muito, muito, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima! Tchau!